Olá, meus amigos. Está no ar mais um episódio de Recado Poético, episódio 14. Espero que venham a gostar. Boa diversão. Este podcast é para maiores de 18 anos. A dama do metrô, capítulo 13. Ela, que ainda não tinha nome, sentia-se feliz. Contente, rolava pelo campo, olhando o aroma quente e saboroso dos antúrios vermelhos que caíam do céu. Sim, choviam antúrios sobre ela, enormes, de todos os tipos e forma, todos vermelhos. Abraçava pencas e pencas de antúrios que a cobriam totalmente. Uma enxurrada fálica satisfazendo seus recolhidos anseios. As espadices batiam em seu rosto, em seus olhos, sua boca, caíam-lhe nos seios, beijando os bicos arrepiados. Espremiam-se entre as suas coxas num delicioso aconchego de querer mais. Ela rolava de um lado para o outro. Não conseguia abraçar todos os antúrios. Não conseguia segurá-los de uma só, de uma vez só. E as espadices roçavam sua carne nua, cheia de sensualidade. Ao virar o rosto para a esquerda, notou o antúrio preto. Assustou. Antúrio preto? Existe? Pouco lhe importava se existisse ou não. O certo era que ele estava cutucando seu ombro esquerdo. Avançando, quase chegava à sua garganta. Que coisa, gemeu baixinho. Mas não se importou. Gostava. Nisso, com uma violência inesperada, o antúrio preto com sua espadice vermelha deu-lhe uma estocada que a fez se sobressaltar. Despertou. Havia cochilado. Olhou para cima e viu o rosto moreno que maliciosamente lhe sorria. Devolveu o sorriso. Notou a mala quase arrebentando o zíper. Aproveitando-se o avanço do trem, jogou o corpo mais para a virada do banco. Assim, podia sentir a alça da mala com mais vim em seu ombro. Estação serve. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Que merda! Precisava descer. Levantou-se bem devagar, a mão alisando o volume de antúrio com sua espadice ereta. Em pé, rosto com rosto, lambeu mentalmente os dentes brancos e perfeitos do moreno, enquanto seus olhos despejavam brilhos convitativos para que a seguisse. No entanto, o moreno sussurrou em seu ouvido. Quero-a toda nua para mim. Me ligue. Disse pausadamente enquanto me entregava um cartão. Ela, que ainda não tinha o nome, guardou o cartão e, por sua vez, numa voz sexualmente provocante, respondeu. Ligarei, sim. Pode esperar. Da plataforma, deu tempo ainda de ver o moreno jogar-lhe um beijo, que ela pegou no ar e, com a mão fechada, colocou entre as pernas. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.13. O que devemos dizer de uma pessoa que pela primeira vez encontramos? Pouca coisa, certo? Mas não sei porquê, ao me encontrar com quem, neste momento, eu me refiro, sentir fluir uma força positiva muito intensa. Espero não estar enganado, pois não há nada que me diz ser uma pessoa frágil. Os que convivem com ele é que são frágeis. Devido, talvez, o pouco conhecimento que tenho e, por ser eu retraído, esteja vendo o que eu gostaria de ver em mim. É um ser humano que, como todos que proliferam nesta infecta, nojenta, esquizofrênica cidade, procuram um lugar ao sol, procuram a felicidade, um pouco de calor humano. Não importa como a sociedade, o sistema que nos tolhe, nos prende, nos aprisiona dentro de nós mesmos, nos oprime, não importa. O importante é a vida, o prazer, o sorrir, a música, a pessoa ao nosso lado a criar um gesto inebriante, o barulho do caminhão coletor de lixo abafando a música e os outros ruídos. O que importa é o respirar, a esperança de um dia encontrar o ato, a ação, o sorriso, o carinho, o amor tanto esperado. Vivo não na abjeta merda, mas na merda abjeta dessa cidade a me acalentar sempre a viver. Porque a vida é bonita, é bela, é válida. É só olhar com os olhos do coração, da sinceridade, despreocupado de preconceitos, posição social, religiosa, e veremos como a vida é mais vida ao sentirmos o leve roçar de mãos a acariciar o suave noturno vento a arrepiar a pele. Ah, a vida, a vida é bela e poderia ser muito mais bela. Posso dizer mil coisas e nenhuma delas poderá você dizer que é mentira. Isto porque mil coisas vivi e outras mil posso ter inventado. E você poderá outras mil concordar ou não. O que na verdade, nesse concordar ou não, poderei ou não acreditar. Mas venhamos que mil seja verdade. E que essas mil posso ter convivido com você. Sejam elas ou não, falsa ou verdadeira. O que para mim não faz diferença nenhuma. Falsa ou não, verdadeira ou não, todas elas com você convivem. E talvez ainda com você convivo ou venha conviver. Ou quem sabe, com você convivo, queira você ou não. Pastorelli A Mulher e a Chama de Aime Cesaria Um pouco de luz que desce a nascentes de um olhar Sombreia gêmea no cílio e do arco-íris no rosto E ao seu redor quem lá vai angelicamente vaguear Mulher, o clima de agora e o tempo atual pouco importam para mim Pois a minha vida está sempre à frente de um furacão Tu és a manhã que desce sobre a lâmpada Como uma pedra noturna entre os dentes Tu és a passagem das aves marinhas E também és o vento através das junqueiras Junqueiras algadas da consciência insinuando-se de outro mundo Mulher, tu és um dragão cuja cor adorável se dispersa E escurece tanto como a constituição do canto inevitável das coisas Estou acostumado a roçar os incêndios Estou acostumado com os cinzentos ratos do mato E íbis de bronze da chama Mulher, ficheiro do lindo fantasma da treve Capacete de algas de eucalipto O amanhecer não é um abandono das fitas De um muito saboroso nadador Até perder Ricardo Aleixo Meus cinco sentidos querem olhar os seus cinco sentidos Ouvir os seus cinco sentidos Tocar os seus cinco sentidos Cheirar os seus cinco sentidos Até perder os sentidos Questão de Vala De Wesley Correa Resiste à pólvora odiosa O corpo abenegado de Marielle O corpo compassivo suspenso em flor Resiste a espumosas rotas de sangue Inscritas em mares de horror Resiste à vida abreviada Esquecida entre as histórias De tantas vidas preteridas Seja, enfim, questão de Vala Quanto fala a bala que nos cala Não pode conter o chumbo certeiro O corpo abenegado de Marielle Não pode conter os projéteis Que se desviam dos prédios da zona sul Que se afastam dos carros de luxo Que contornam os bens nascidos E vão alijar uma outra existência Já tão relegada à negação Já tão carejada de não Seja, enfim, questão de Vala Quanto fala a bala que nos cala Se assim vive, embora varado O corpo abenegado de Marielle O corpo compassivo suspenso em flor É porque aprendeu a enganar o filho Tendo de suportar a dor mais doída E se alimentar de si nos dias de fome Deve de tatuar o etéreo nome Na carne viva da memória E a que nenhum fuzil pode matar Seja, enfim, questão de Vala Quanto fala a bala que nos cala Recado poético É uma produção independente Roteiro, pesquisa, texto Apresentação, pastorelli Escrevam para LucasConcá 47SP Arroba Hotmail.com Um dia há de vir De Aline Cardoso Um dia há de vir Minha hora Incorpórea Súplico a lápide Demora-se copiosamente Preparando o voo De Jovina de Souza Não me satisfaz o silêncio Interessa a minha palavra Afunda no acolhimento dos vivos Dos que ficam e lutam Meus olhos estão atentos nos dias Nos encontros da vida sem guia Onde a valentia preta pode anular A violência que nos impõe o cotidiano Não me apraz o medo nem a ironia do clarão Cortando o que me liberta Desvio dos cortes e projeto meus olhos Na claridade que cega O que me seduz é abrir os caminhos da noite Escura que me acolhe na sabedoria de Nanã É lá que minha alma dorme feliz E acorda, pássaro das manhãs Constatação De Rita Medusa Epígrafe Abre aspas Sim, na verdade parece-me que os demônios Jogam bola com a minha alma Fecha aspas Tereza de Ávila Citado por Tua alta bruxaria Me fez espiando as latrinas Vada do desalento Apaga o cigarro na mente Dor de cinema Amor sem sistema Atrapaça em crise E uma circense macia me beijando Na janela de Julieta Na jaula da sarjeta Meninos me condenam Meninas gospe em mim Eles nem imaginam Que tudo isso me rende A solidão Selfie Dois pontos Eu, mulher negra Escritora De Fernanda Felisberto Sempre tento entender o porquê De uma literatura nacional Ter orgulho de ser uma literatura Para poucos Quase uma sociedade secreta Deixando de fora A pluralidade De vozes e da diversidade cultural Que compõe o mosaico brasileiro É bem verdade que um dos motivos É manutenção das castas brasileiras Onde o poder econômico E habilidade literária E habilidade literária Se fundem Formando o brinquedo literatura brasileira Que já saiu do forno Como clássico Como bem sinalizou Flávio Cote Em sua trilogia sobre Canone literário brasileiro Mas a insurgência de homens E mulheres negras Frente a todas as diversidades Que foram impostas Que foram impostas Também se dá no campo literário E rasurando os padrões estéticos Linguísticos e semânticos Atorizados pela elite letrada Que um conjunto de escritores E escritoras negros Vêm desde o século XVIII Criando espaços E construindo frestas Na tentativa de deixar Sua experiência autoral Registrada Em uma sociedade arrumada E estruturada na letra Presa no papel E hierarquizando Todas as outras manifestações culturais Que possuem O binômio oralidade e memória Como meio de difusão A literatura negro brasileira Hoje é um campo Que vem fortalecendo Cada vez mais A cadeia autoria Autoria E editora E público leitor E ganhando cada dia mais Espaço dentro da academia E das escolas brasileiras Fruto de uma identidade dupla Quase indissociável Que é o lugar Da autoria E ativismo Caminhando de forma coordenada Seja para pautar Temas comuns A experiência negra no Brasil Assim como Recuperar Autoras e autores Que foram Sistematicamente Rasurados Embranquecidos A esse compromisso De re-elaborar Outras representações Outras representações Se intensifica Quando pensamos No lugar Ocupado Pelas mulheres negras Na prosa brasileira Por muito tempo Quando refletia Sobre mulheres negras E espaço literário O que emergiam O que emergia Era puros objetos Análise Presente nos romances Nacionais Tais como Esmênia e Lucinda Vítimas Algozes Bertoleza E Rita Baiana O Cortiço Tia Anastácia Nas obras De Monteiro Lobato As várias mulheres De Jorge Amado Entre outras Os corpos Destas mulheres Não eram Não eram seus Serviram a outros Todas Tratadas Como objetos Nenhum sujeito Nenhum afeto Nenhuma maternidade Nenhuma família Espelhando A pouca diversidade No campo literário Brasileiro E sua ideologia Mofada De um conjunto De atores brancos Eterossexuais Católicos E que tinham A região sudeste Como ponto de partida E muitas das vezes Como destino De seus imaginários Resignificar Narrativas Antissexistas Antidiscriminatórias Está diretamente Relacionado Ao fazer literário De mulheres negras Que desde o século XVIII Vem de maneira Insurgente Construindo Mecanismo De eliminar As ou Os mediadores E mediadoras De suas vozes Que insistem Em contínuas Formas de representações Equivocadas Que não foram construídas Pelas próprias Escrituras negras Mas se cristalizou O imaginário Como uma verdade Totalizadora E inquestionável Que é lugar Dado A superviência A uma trajetória De vida Pouco interessante Seu modo De dizer Não serve Sua experiência Tampouco Tem algum valor Diante Diante de um quadro Deste Como pensar Em ser Escritora Negra Certa vez Del Hox Feminista Negra Estadunense Problematizou O lugar Das intelectualidades Feminina Negra Que nesse caso Chama atenção Para as Escritoras Negras Numa sociedade Arrumada E projetada Para as questões Materiais Como Assimilar Que seu Fazer Ativista Refletido Na sua Escrita Também É mais uma Forma De enfrentamento Ao racismo As possibilidades De respostas São inúmeras Entre elas Devolver A humanidade A todos nós Negros e negras Começando Por nossos Corpos Como bem Sinalizou Conceição Evaristo Responde As Escritoras Negras Buscam Escrever No corpus Literário Brasileiro Imagens De autorrepresentação Criam Então Uma literatura Em que o corpo Mulher Negra Deixa de ser O corpo Do outro Como objeto A ser Descrito Para se impor Como sujeito Mulher Negra Que se descreve A partir De uma Subjetividade Própria Experimentada Como mulher Negra Na sociedade Brasileira Assim Como nos devolver Representações De afeto Solidariedade Enfrentamento As imposições Sexistas E racistas Do cotidiano Pelo direito A vida Revelando Alegrias E dramas Das mulheres Negras Que o canone Literário Brasileiro Desconhece E ignora Cabendo As mulheres Negras Escritoras Esta Incubência Essa autoria Feminina Negra Desloca Bruscamente E a intenção É esta Mesmo O desconfortável Lugar de Objeto Para um Empoderado Lugar de Protagonismo Tanto Na representação De suas Personagens Assim como Na afirmação De um lugar De produtoras De conhecimento Construindo A partir Do combate A discriminação Interseccional Que recorre Mulheres Negras No Brasil E na diáspora Africana Numa sociedade Mais plural Transpondo Inclusive A utilização Desta língua Que diariamente É moldada A incorporar Usos E sentidos De matriz Africana Que foram Removidos Do nosso Lexo E da nossa Memória Vão sendo Incorporados Ao fazer Literário Dessas Escritoras Os primeiros Registros Da autoria Negra Datam Do século XVIII Com Rosa Egipcia Que ainda Possui poucos Estudos Sobre sua Bibliografia E obra No século XIX Temos publicado Nosso primeiro Romance Úrsula Da Marienense Maria Firmina Dos Reis Em 1859 Porém Esta publicação Não se revelou Numa tradição Romanesca Consolidada Do século XX Ainda É reduzida O número De romancistas Negras Brasileiras Fenômeno Que não Ocorre Com o gênero Conto Pois Nesta modalidade Literária Encontramos Um número Significativo De escrituras Esta forma De narrativa Concisa De revelar Afetos E dramas Negros Tem se tornado Um campo Efervescente De produção Desta nossa Literatura Negra Brasileira Além do Formato Atrair Também É preciso Registrar Que a presença Dessas mulheres Contistas Aparece Na forma De antologia Pois O mercado Editorial Brasileiro Que já Registra As mudanças Em termos De acolhimento Destes textos Ainda Está longe Do ideal O que De certa Maneira Conduz Estas mulheres A publicações Coletivas As antologias Como forma De se fortalecer E visibilizar Sua obra Além De uma brecha De librar As questões Econômicas Que demandam Uma publicação Individual Este compromisso Se revela Dentro desta Nova antologia Olhos De Azevich Dez Escritoras Negras Que estão Estão Renovando A literatura Brasileira Contos E crônicas Que a editora Malé De forma Sensível E comprometida Uma vez mais Se debruça Em torno Dos 20 Contos Mergulhando No universo De dez Mulheres Negras Ativistas Contistas E cronistas Ana Paula Lisboa Cidinha da Silva Conceição Evaristo Cristiane Sobral Esmeralda Ribeiro Fátima Trinchão Genigue Marans Lia Vieira Miriam Alves E Thais Espírito Santo Convidam A você Leitora E a você Leitor A participar Deste Selfie Literário Disseminando Essas vozes Para outros Territórios O desafio Dessas autoras Negras De diferentes Gerações É que A produção Escrita E sua Autorepresentação Assim como Suas leituras De mundo A partir De suas Singularidades De mulheres Negras Possam Alcançar Mais leitores E leitoras Através De imagens Positivas Ampliando Sua efetiva Participação Nos circuitos Literários Nos espaços Escolares E no imaginário De seu público Assim foi mais um episódio De recado Poético Espero que tenham gostado E acompanhe Os futuros episódios Grato E até o próximo E até o próximo